Aqui é a corretora Beres, trazendo pra vocês uma sugestão do que pode vir a ser o decorar do seu apartamento Smart aqui, Itaquera. Gente, essa planta é superbe. Veja só, a cozinha tem um estilo mais quadrado e com ventilação natural, com janela. Veja que bacana. Tá super bem localizado, é uma paralela aqui da Jacopêssego. Espaço pra armários aqui, ó. Nós teremos plantas com sacada e sem sacada. Essa versão aqui, como vem, não tem a sacada, mas teremos, né, a opção com sacada vai vir até com ponto pra ar-condicionado. Vamos entrar aqui em um dos ambientes que pode vir a ser um quarto, mas também você pode fazer de escritório. Eles utilizaram muito bem aqui o espaço. Ó, aproveita e já salva meu número 952349059. Pra outra planta, você só tem que imaginar aqui, ó, uma sacada. E esse quarto, gente, ficou fenomenal. Pra esse tipo de linha de apartamento, que é um padrão econômico, ele ficou enorme. Esse tipo de guarda-roupa. Muitos decorados estão vindo com esse tipo de guarda-roupa, que tem essa porta espelhada. Fica lindo. E quando eu vou nos decorados, gente, eu tenho vontade de já comprar as roupas, de sair vestida. Ainda mais nesse inverninho. Olha só que bacana. Eu também sempre olho os livros. Eu gosto de ler. Eu amo pessoas que lêem livros, eu leio livro. E onde eu posso, eu dou livros também, porque livros abrem a mente da gente. Então, é isso, gente. Liga pra sua corretora Beres, 952349059. Mostrar aqui uma outra visão do apartamento de vocês. É isso aí. Tará!